Música Quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que franqueador responde solidariamente apenas por falhas relacionadas à franquia. Os ministros deram parcial provimento ao recurso especial interposto por um franqueador para afastar sua responsabilidade civil diante da morte de um aluno de um colégio que é franqueado no município de Mairiporã, em São Paulo. A morte ocorreu devido a um acidente de trânsito no qual foi reconhecida a culpa do transporte escolar fornecido pelo colégio. De acordo com o processo, o motorista dirigia em alta velocidade um micro-ônibus em que estavam as crianças quando desviou de um veículo que trafegava na contramão e caiu em uma ribanceira. Em ação indenizatória movida pelos pais do aluno falecido, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou solidariamente o motorista, a dona do micro-ônibus, o colégio franqueado e o franqueador a pagarem R$ 500 mil por danos morais, além de pensão. No recurso dirigido ao STJ, o franqueador alegou que não tem responsabilidade pelo dano causado, porque o serviço de transporte contratado pelo franqueado não tem relação com a sua franquia de metodologia educacional. O relator, ministro Raul Araújo, explicou que o processo não discute a responsabilidade por falha na prestação de serviços educacionais, mas de serviço de transporte escolar, contratado exclusivamente pelo franqueado, conforme reconhecido nas instâncias ordinárias, e que o franqueador não pode ser responsabilizado por obrigações estranhas ao objeto da franquia. Por unanimidade, a quarta turma considerou que o serviço de transporte é desvinculado da franquia de metodologia educacional.